Oi, o vídeo de hoje é um vídeo em parceria com a minha amiga Liliana Carvalho, onde vamos postar dicas e experiências pra vocês. Então hoje vamos falar 5 coisas que é essencial para o inverno. Espero muito que vocês gostem do vídeo, já vai clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? O link do vídeo da Liliana vai estar aqui embaixo, então é só ir lá conferir as 5 coisas que ela acha essencial para o inverno. Chocolate quente cremoso no inverno é uma delícia e super combina com o inverno. Eu adoro, então uma coisa que não pode faltar é chocolate quente. É super importante hidratarmos o corpo e o rosto, porque com o inverno tende a ficar mais seco a pele, o rosto acaba soltando pelinha, então é legal hidratar, caprichar bem no hidratante pra não ficar com a pele ressecada. Ah, hidratar os lábios também. Assim como o chocolate quente cremoso, sopa é muito, muito bom pro inverno. Eu adoro sopa em qualquer estação do ano, mas no inverno é muito melhor. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço minha sopa, vou deixar linkado aqui no card pra você ir lá e conferir como que eu faço um sopa bem cremoso, que fica uma delícia. Assim como o nosso corpo e rosto precisam de hidratação, o nosso cabelo também. Muito importante você hidratar pelo menos uma vez na semana o seu cabelo, pra não deixar os fios ressecados, opacos, sem vida. Então capricho na hidratação pelo menos uma vez na semana. E a última coisa é você assistir um bom filme em companhia de alguém que você ama, que você gosta, debaixo da coberta, não tem melhor coisa. É uma delícia e isso é muito essencial pro inverno, gente, vocês não tem noção. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra receber os próximos vídeos. Vão lá ver o vídeo da Liliana, o link vai estar aqui embaixo. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!